Uma lenda se erguia entre as sombras, um leão que desafiou as leis da natureza, um titã que enfrentou o impossível e permaneceu triunfante até seu último suspiro. Calamas, o leão mutante de Nigorongoro, trilhou um caminho de solidão, porém, mesmo assim, foi coroado rei diversas vezes. Por um golpe misterioso do destino, esse leão perdeu o símbolo máximo de seu poder, sua juba, o emblema de sua virilidade. Mas mesmo despojado de sua majestade, Calamas não se rendeu. Pelo contrário, ele se preparava para a batalha mais feroz de sua vida. Em meio a lutas implacáveis e desafios que teriam derrotado qualquer outro leão, Calamas mostrou ao mundo que a verdadeira força não reside apenas na aparência, mas na coragem inabalável de um coração do verdadeiro rei da selva. O destino de Calamas era somente um, se tornar o titã de Nigorongoro. Esta é a história de um leão que desafiou todas as expectativas e cujo legado viverá para sempre na cratera de Nigorongoro. Então, deixe seu like, se inscreva nesse canal e se prepare para descobrir como foi o final da vida desse leão que se tornou uma lenda. Calamas Um nome que surgiu entre sussurros dos guias e estudiosos de Nigorongoro. Descoberto já adulto em 2014, ele não era um leão comum. Seu porte descomunal e a juba espessa que descia até sua barriga o destacavam como um verdadeiro gigante. Um colosso que parecia saído de lendas antigas. Mas o destino de Calamas tomaria um rumo inesperado e inquietante. Calamas era um leão nômade. Apesar de terem algumas teorias que ele teria tido um irmão e posteriormente um companheiro de coalizão, ambos perderam suas vidas deixando o titã sozinho mais uma vez. Como dissemos no primeiro vídeo sobre esse colosso, onde detalhamos o início de sua trajetória, da mesma forma que Calamas aparece em Nigorongoro, ele some, ficando desaparecido por dois anos. Os guias locais acreditavam até que Calamas tinha sido abatido por outras coalizões de leões, já que ele era um leão solitário. Porém, Calamas reapareceu, mas dessa vez sua aparência denunciava algo muito incomum. Sua juba espessa havia desaparecido, denunciando que algo incomum estava acontecendo. Alguns dizem que Calamas era um mutante, uma aberração da natureza. Como poderia um leão tão majestoso perder completamente sua juba? O símbolo de sua força e virilidade. Para a maioria dos especialistas, no entanto, a resposta era menos fantástica, mas não menos trágica. Calamas havia sido vítima de um inimigo invisível, o estresse. Confrontos constantes, a pressão de ser um nômade em territórios disputados e a solidão que o acompanhava resultaram em uma transformação drástica e alarmante. Em um curto espaço de tempo, Calamas perdeu toda sua juba. Deixou de ser o titã de pelagem densa para se tornar um leão quase irreconhecível, sua aparência lembrando mais a de uma leoa robusta do que a de um rei da selva. Esta mudança não apenas surpreendeu os cientistas, mas também trouxe consigo um comportamento alarmante. Calamas começou a canalizar sua angústia de uma maneira assustadora. Ele caçava desenfreadamente, abatendo zebras, guinus e até rúfalos com uma ferocidade que não era movida pela fome, mas por algo mais sombrio. Muitos dos animais que ele abatia eram deixados intocados, suas carcaças espalhadas pela savana. Um testemunho silencioso de uma mente atormentada. Esse leão carregava um sofrimento e refletiu em sua aparência e depois em seu comportamento. Para os especialistas, o comportamento de Calamas era um sinal claro de que algo estava terrivelmente errado. Leões não caçam por esporte. Cada abate é calculado, movido pela necessidade de sobrevivência. Mas Calamas parecia estar descontando seu estresse na caça, um ciclo vicioso que alimentava sua própria angústia. Sua transformação, tanto física quanto comportamental, levantava questões sobre o impacto do estresse em grandes predadores. Calamas, o leão que uma vez havia perdido tudo, parecia estar em um ciclo de autodestruição. Mas de maneira surpreendente, esse comportamento começou a surtir um efeito inesperado. Aos poucos, algo mudou. O sinal de recuperação começou a surgir. Sua juba, que havia desaparecido por completo, começou a voltar. Não foi um retorno repentino, mas um processo gradual. A cada dia, novos tufos de pelo surgiam em seu pescoço e peito, como se o seu corpo estivesse reagindo à violência com que ele caçava. A intensidade com que ele lutava para sobreviver. Com o retorno de sua juba, Calamas também pareceu recuperar algo mais. Ele redescobriu sua coragem e sua audácia, como se a regeneração de sua juba tivesse reacendido uma chama dentro dele. Calamas começou a se aventurar novamente nos territórios dos outros machos, à espreita, observando as fêmeas e esperando o momento certo para fazer sua jogada. Mas Calamas não era um tolo. Ele sabia que as coalizões que dominavam a cratera e seus arredores eram poderosas, e ele não estava em busca de uma guerra aberta. Calamas invadia os territórios com a mesma cautela que um fantasma se move na escuridão. Ele esperava a oportunidade perfeita, o momento em que os machos dominantes estivessem distraídos ou distantes, para se aproximar das fêmeas e deixar sua semente. Calamas sabia que seu tempo era limitado. Ele se aproximava das leoas, acasalava rapidamente e então desaparecia. No entanto, nem sempre Calamas conseguia evitar o confronto. Às vezes, as circunstâncias o forçavam a se revelar, a enfrentar os machos dominantes que não permitiriam que sua presença passasse impune. E claro, ele não recuava. Se erguia com toda a imponência de sua juba recém-crescida e batalhava por sua superioridade. De forma impressionante, o titã sempre prevalecia. Ele não apenas derrotava seus oponentes, ele os humilhava, os fazia fugir com suas caudas entre as pernas, ou então os deixava no chão sem vida. Uma prova de que ele, Calamas, ainda era uma força a ser temida. Apesar de suas vitórias, Calamas nunca se permitia permanecer no bando. Ele não buscava a dominação de um território fixo. Ele não desejava a responsabilidade de um bando permanente. Era um rei inclinado à vida nômade. Calamas, o leão que desafiou todas as probabilidades, havia sobrevivido a batalhas ferozes. Ao estresse que quase o destruiu em uma vida de constante movimento. Mas como o tempo implacável continuava a avançar, Calamas também começou a sentir os efeitos da idade. Mesmo assim, ele não se afastou de sua natureza ousada. Pelo contrário, ele estava prestes a fazer o movimento mais perigoso de sua vida. Em um ato de pura audácia, Calamas se aproximou de um grupo de leoas que pertenciam a uma das coalizões mais temidas de Ningorongoro, os Lake Kintet. O Lake Kintet era formado por cinco titãs, leões cuja reputação de violência e poder se espalhava por toda a região. Eles eram os reis incontestáveis de seus domínios, e ninguém, nem mesmo um gigante como Calamas, se atreveria a desafiá-los abertamente. Mas Calamas agora, com certa idade, não estava em busca de confronto. Ele se movia com a cautela de um fantasma, determinado a alcançar as fêmeas sem chamar a atenção. O nômade astuto, mais uma vez, mostrou sua incrível habilidade em passar despercebido. Ele aguardou o momento certo, quando o Lake Kintet estava distante, provavelmente patrulhando outras partes de seu vasto território. Foi então que ele se aproximou das leoas, acasalando com elas enquanto o perigo ainda rondava. Cada movimento era um risco calculado, uma jogada que poderia ter terminado em tragédia. Mas Calamas, como sempre, conseguiu se afastar sem ser detectado. Ele se retirou antes que o Lake Kintet voltasse, desaparecendo nas sombras com a mesma maestria que havia demonstrado ao longo de sua vida. Sua audácia não passou despercebida, pelos guias e estudiosos que acompanhavam seus movimentos. Mais uma vez, Calamas havia desafiado as expectativas, provando que, apesar de sua idade avançada, ele ainda era capaz de proezas extraordinárias. O nômade astuto, mais uma vez, mostrou sua incrível habilidade em passar despercebido, estando com as leoas por mais uma vez na noite seguinte, e claro, ele deixou sua semente com elas. Mesmo nunca permanecendo em um bando, Calamas teve muitos descendentes. Bravos leões que carregam a genética passiva de um pai incrivelmente forte. Mas a reviravolta do destino aconteceu mais uma vez. Nós estamos na jornada para fazer 500 mil inscritos. São 4 anos sonhando com esse momento. Nós te pedimos que está aqui nesse vídeo agora. Se você não é inscrito, por favor, nos ajude a concluir essa nossa meta. Seria incrível se nós conseguíssemos chegar a 500 mil inscritos ainda em 2024. Contamos com a sua ajuda. Vamos para o vídeo. Depois de algum tempo, os pesquisadores perceberam que Calamas estava apático. Ele não invadia mais nenhum território, caçava pequenos animais e estava cada vez mais sozinho. Em 2023, Calamas fez algo que já era esperado por muitos que o observavam. Aos 13 anos aproximadamente, uma idade avançada para um leão em natureza, ele se afastou de tudo que conhecia, escolhendo o isolamento. Ele foi para uma área onde os leões não costumam habitar, um lugar isolado e distante dos perigos e das batalhas que marcaram sua vida. A idade que começava a pesar, ou talvez Calamas, após anos de luta e sobrevivência, simplesmente desejasse um pouco de paz. Mas o que ficou claro para todos que acompanharam sua jornada é que Calamas estava escrevendo o capítulo final de sua lenda. Afinal, ele havia cumprido seu destino de se tornar o titã de Nigorongoro. E agora, no crepúsculo de sua vida, escolheu se retirar para um lugar onde poderia descansar. Em abril de 2023, a jornada época de Calamas chegou ao fim. Após anos de desafios, Calamas foi encontrado sem vida em uma área remota. O titã, que uma vez reinou com força e astúcia, sucumbiu à única batalha que nenhum ser vivo pode vencer. O tempo. Quando o corpo de Calamas foi encontrado, os conservacionistas, que haviam seguido sua vida de perto por tantos anos, tomaram todas as precauções para preservar seu legado. Enterraram o animal, mas também coletaram material genético na esperança de que, mesmo após sua morte, Calamas pudesse continuar a contribuir para o entendimento do mistério que cercavam sua existência. Os estudos genéticos realizados foram esperados com grande expectativa. Porém, as respostas, no entanto, foram decepcionantemente normais. Deixando claro que a natureza se orgulha de encobrir seus mistérios. O tamanho gigante de Calamas e a perda momentânea de sua juba permaneceram como uma grande interrogação. A vida de Calamas foi marcada por enigmas que desafiaram a compreensão dos estudiosos e fascinaram todos que tiveram a sorte de acompanhar sua jornada. Desde sua aparição misteriosa até suas batalhas épicas e sua resistência inabalável. Calamas sempre foi um enigma, um leão que viveu e morreu segundo suas próprias regras. O rei O titã O gigante toma de Dini Gorongoro Comente o que achou e, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. É totalmente de graça e nos ajuda a chegar a 500 mil inscritos. Aproveite e maratone nosso canal. Obrigado por assistir. Fui. Aproveite e maratone nosso canal.